A CIDADE NO BRASIL 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 Eu usava bastante coisa Em relação a cocaína Um dia sim, um dia não Eu cheirava 25 gramas de cocaína E por dia Em relação a maconha Eu fumava de 20 a 23 cigarros de maconha por dia Eu sou recebido o melhor aqui Mais ou menos desse tamanho assim Uma quantidade de 5 pessoas Conseguiam ter fumado Eu fumava sozinho Em média 20 a 23 por dia Dependia do meu estado profissional se eu tivesse muito apelido eu já cheguei dias que eu comei 7, 30 barras de maconha um dia e nesse dia eu estava meio que drogado eu me deparei com um homem na rua que ele veio para me matar e ele foi lá para dar ataque mesmo, ele foi um interesse certo ele queria me matar ele parou de moto e gritou isso é ele, agora é minha vez ele não me chamou assim ele disse, essas foram as palavras e na hora que ele arrancou a arma veio na hora a revelação da irmã de uma arma preta e ele pegou, ele destravou a pistola, presta bem atenção, eu vou falar para vocês aqui quando você usa um revólver se você não tira em cima de uma pessoa a munição basta o tambor gira e vai a outra munição para a agulha mas só que esse homem estava com a pistola olha só, a pistola escreveu esse dute se você destrava ela se você aperta o gatilho a munição não sai não sai mais nada não sai nada ele apertou na minha direção quatro vezes e não saiu nenhuma e ele mirava ele mirava a pistola para o alto ele mirou para o alto ele apertou o gatilho duas vezes a munição saiu isso é uma coisa possível está ali evangelista jovem que não me veja mentira ele sabe não conhece entendeu depois ele mirou na minha direção e apertou mais três vezes a munição não saia ele apertou o chão a munição saiu e foi onde eu falei eu falei eu falei se o senhor tem uma obra na minha vida o senhor vai me levar esse livro a lenta aí ele mirou ele apertou o gatilho o gatilho e me agou aí eu me pulei para cima dele entrei muito corporal para ele naquele momento aí chegou os colegas do meu lado entendeu e me tiraram daquele lugar aquele momento do meu lado e Deus me deu para mim amém você vê que o peço minha forte o camarada puxar a arma e não saia bala quando ele tirava para cima saia mas não tirava dele Deus estava mal você vê como é que Deus e agora você aceitou Jesus como é sua vida agora rapidinho para ele ter minha vida é completamente mudada hoje em dia eu sou amigo de todo mundo procuro fazer o melhor para todos procuro fazer sempre amizade no meu negócio é somar de uma briga comigo amém hoje eu tenho uma paz que não era minha aquele vazio que eu sentia antigamente hoje graças a Deus eu tenho preenchido eu glorifico a Deus por tudo aquilo que ele tem feito na minha vida eu posso falar que muita coisa aconteceu muita coisa eu passei nessa vida mas Deus me deu a vitória eu posso falar que os irmãos afirmaram isso para os irmãos a minha vida é otanária amém 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 do Senhor Obrigado.